Em Itapecerica, a quinta edição do AMM nos municípios, encontro nas macro-regiões, promovida no dia 29 de setembro, deu voz às reivindicações dos prefeitos do Centro-Oeste Mineiro. Na abertura, o presidente da AMM e prefeito de Moema, Juvan Lacerda, destacou que cada passo dado, o alcance do projeto vem crescendo e atingindo o objetivo de interiorização pensado pela sua gestão, que é reconhecer os problemas de cada região para elaborar uma pauta condizente com as demandas locais. Esses pontos que os prefeitos trazem estão fazendo o que a gente veio buscar aqui, trazer o que é a demanda da região, para a gente construir uma pauta sólida, embasada no que vem dos prefeitos, no verdadeiro anseio dos prefeitos, e não na cabeça de um presidente ou de alguém de uma diretoria. Então é esse o nosso propósito, está alcançando o propósito, é uma alegria, e hoje aqui mais quatro municípios se filiando a AMM, somando forças para a gente poder alcançar a vitória da causa municipalista. O anfitrião do evento foi o prefeito Willey Rodrigues Reis, que também é diretor regional da AMM no Centro-Oeste. Ele destacou que espera que o movimento saia ainda mais fortalecido. Fico muito feliz, senhor presidente, de sediar esse encontro, discutir as políticas públicas inteligentes, para a área da saúde, da segurança pública, da educação, e principalmente discutir os problemas que enfrentamos nos nossos dia a dia em nossas cidades. Os problemas acontecem aqui, no município. Aqui é onde o prefeito é cobrado insistentemente, por remédio, por educação, por asfalto, por infraestrutura, e precisamos nos unificar. E por isso, digo da importância desse encontro para os prefeitos da região central-oeste. É hora de unificarmos todos. O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela Júnior, que foi eleito pela primeira vez, reconheceu a importância do evento para o desenvolvimento municipal. Eu estou no primeiro mandato, então já parabenizo de pronto a presidência da AMM, por descentralizar esses encontros regionais, onde nós, prefeitos e demais autoridades municipais, podem debater, trocar experiências, acerca das angústias, que são as mesmas. A gente percebe que os problemas são muito parecidos, eles apenas mudam de endereço, mudam de cidade. E esses momentos são importantes para que a gente, juntos, a gente possa traçar estratégias para que a gente saia dessa condição de dificuldades pelas quais os municípios se encontram. O encontro contou com cinco palestras técnicas e os mais de 200 participantes ouviram questões sobre saúde, educação, segurança pública, regularização fundiária e fiscalização, além do atendimento prestado pela equipe técnica da AMM. Dentre os presentes, havia quase 40 prefeitos, além de lideranças políticas, deputados estaduais e federais, vereadores e servidores públicos. A crise hídrica e a cobrança pelos atrasos nos repasses estaduais, como o ICMS, transporte escolar e recursos da saúde, foram as principais pautas defendidas pelos prefeitos na ocasião. Trazer essa discussão para nós aqui ajuda muito, que facilita também o acesso de todo mundo e os conhecimentos que a gente está tendo a mais também, ainda mais a gente agora que é prefeito que está entrando, tem pouco tempo que a gente está na área, para a gente ter mais conhecimento do que a gente pode fazer, está trazendo as novidades que está tendo hoje para os municípios, está sendo muito valioso. Nesse momento, toda a nossa região está enfrentando uma seca enorme e grandes dificuldades com a Copasa. Então, nós vamos trocar experiências específicas sobre isso. Então, a regionalização tem essa vantagem de tratar de assuntos de interesse imediato dos prefeitos daquela região específica. Esse é o grande ganho que nós temos nessa forma de organização. O Centro-Oeste hoje tem uma dificuldade na área de saúde, como todos os municípios têm, e a falta de recursos. Nós estamos vivendo um momento difícil na economia, então eu creio que se não houver uma mudança para o final do ano, nós vamos passar mais dificuldade. A questão não é só do Centro-Oeste de Minas, é de Minas. A falta dos repassos em atraso, o dinheiro muito pouco, as despesas muito grandes, o ônus está maior do que o bônus. Então, a dificuldade realmente dos municípios é com a falta de dinheiro. E por isso a M&M está lutando aí para ver se põe em dia os repassos que estão em atraso, para amenizar um pouco o sofrimento dos municípios. É importante essa regionalização, fazer esses eventos como estamos aqui hoje em Itapecerica, por quê? A M&M sai de uma centralização em Belo Horizonte porque os problemas são os mesmos, eles só mudam de lugar. E isso traz também uma cooperação maior dos prefeitos, está vendo a realidade dos municípios que são diferentes, mas são os mesmos problemas. Então é importante isso, essa interação, essa socialização. Cada dia que passa os encontros estão ficando mais cheios e isso só vem fortalecer o grupo. O intuito da M&M é fazer essa integração de prefeitos, para que a gente possa juntos estar reivindicando e pedindo respeito das autoridades maiores. Se a gente não tomar uma posição e ser unidos para o nosso bem e o bem da comunidade, nós não vamos conseguir levar isso não. Porque ninguém, não existe nenhum cidadão da cidade do Ocesse que tem acesso ao governo federal ou estadual. Eles têm acesso assim, aos vereadores, ao prefeito, que sabem o endereço e o número de telefone de cada um de a gente. Então peço em claredeçamento. Vamos unir em prol das nossas administrações. Nós estamos trazendo aqui os problemas que existem hoje na conjuntura atual. E nós estamos pedindo solução. O governo até onde eu sei é parceiro e respeita a Associação Mineira de Municípios. E o presidente deixou muito claro para o governador, na presença da diretoria em Belo Horizonte, na reunião que nós tivemos. O que for causa comum, eu e o governo estaremos juntos. Onde o município tiver um interesse diverso do governo, o meu posicionamento é contrário ao governo. A nossa força unida é que vai fazer a diferença. Então a Associação, colocando todos os prefeitos unidos nessas causas, é que vai nos fortalecer junto ao governo do Estado e ao governo federal, para que essas demandas nossas sejam atendidas e esses recursos nos cheguem nas datas corretas. Até o dia 1º de dezembro, o AMM nos municípios vai ter rodado Minas Gerais. Para conhecer a programação e se inscrever, acesse portalamm.org.br. Mas também da pressão e da força política que vocês têm. Com o intuito de instrumentalizar os membros do Poder Legislativo Municipal, na defesa das pautas municipalistas, a CNM, Confederação Nacional de Municípios, em parceria com a AMM, deu início, na última terça-feira, dia 10 de outubro, em Belo Horizonte, a primeira edição do Fórum Nacional de Vereadores. O presidente da AMM e prefeito de Moema, Juvan Lacerda, destacou a importância dessa união para o fortalecimento da causa e melhor entendimento sobre a situação vivida pelas prefeituras em decorrência da concentração de recursos na União. Se nós não nos unirmos, nós não vamos alcançar nossos objetivos, que é a defesa da causa municipalista. E também articulando essa união dos vereadores com os prefeitos na causa municipalista, que somos associações representativas do municipalismo e os vereadores são legítimos representantes do povo na esfera municipal. E o primeiro evento dessa nova fase da confederação que vai realizar no Brasil todo é o primeiro em Minas Gerais, aqui com o apoio da AMM. Nós estamos muito felizes e o objetivo é capacitar, orientar, tirar dúvidas, mas acima de tudo, mostrar as instituições, a importância do trabalho feito por cada servidor, tanto da AMM como da confederação, e dizer para os vereadores a importância de se engajar na luta municipalista e da força política que todos eles têm. O evento reuniu cerca de 250 vereadores de diversas regiões de Minas Gerais e apresentou aos presentes a importância da união entre o Executivo e o Legislativo na defesa dos municípios. O vereador é a peça-chave no município, né? E aí a gente vem trabalhando, eu já tenho alguns mandatos, e assim a gente tem que lutar pelo nosso município. O papel do vereador é muito importante, então aqui acredito que nós vamos adquirir mais conhecimentos para junto nós defendermos o nosso município.